Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão. Não se esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos ao vídeo. Neymar vai à premiação com Bruna Biencardi e a irmã Rafaela Santos. Neymar no Belmont Copacabana Palace Hotel na noite de terça-feira 28 de junho sem os amigos, mas com a namorada Bruna Biencardi e sua irmã Rafaela Santos, prestigiando o Prêmio Fui Clear, no Rio de Janeiro. Organizado pelo produtor de conteúdo esportivo Eduardo Semblano, o evento homenageia grandes figuras da história do futebol brasileiro e da temporada 2021 no Brasil, além dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Apesar dos boatos de que o jogador traiu a namorada em uma festa de Vinícius Júnior, Neymar se mostrou muito carinhoso com a namorada. Paris Saint-Germain não planeja manter Neymar na equipe segundo o jornal francês El País, Neymar não faz parte dos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada, o contrato do brasileiro com o clube termina em 2025, mas um representante entrará em contato com o pai do jogador para informá-lo da decisão. A rádio Monte Carlo, que inicialmente prestou a informação, ressaltou que além da indisciplina sistemática de Neymar durante o treino e a recuperação, o Paris Saint-Germain busca uma nova imagem de atletas. O Eu País disse que conversas com o astro recém-contratado que lia Mbappé influenciariam a decisão. Notavelmente, o Paris Saint-Germain fez de Neymar o jogador mais caro da história do futebol quando contratou do Barcelona por 222 milhões de euros em 2017, de acordo com o jornal francês El Equipe. O contrato do brasileiro será renovado automaticamente até 2027, nas condições de gatilho estabelecidas anteriormente no contrato. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.